Meu avô era publicitário, a minha irmã mais velha é publicitária Então tipo assim, tá ligado? Eu já tava ali ó, encaminhada A próxima publicitária Daí, do nada, eu achei as 30, tá ligado? Foi na época que eu tava entrando na agência E aí eu tava me sentindo muito fracassada na época porque eu não tava conseguindo emprego Então eu me sentia muito mal E esse tempo livre, esse tempo ocioso começou a me fazer muito mal E aí eu comecei a jogar o LOLzinho E quando eu comecei eu viciei de uma vez E tipo assim, o único jogo que eu tinha viciado tanto era Grand Chase E tipo assim, mano, eu deixava de sair de casa pra ficar jogando Grand Chase com a gurizada Então tipo assim, eu fiquei muito viciada no GCzinho, velho, demais Então depois do GC eu fiquei até meio traumatizada Eu fiquei viciada em alguns jogos, mas tipo, pô, God of War que você vai lá, zero, acabou Não tem mais como você ficar ali tão suave No LOL eu tinha esse medo de viciar e me atrapalhar na faculdade Porque eu era muito dedicada Só que aí já era, fi, era os últimos semestres também Você já chutou o balde, velho Eu já tinha chutado o balde Falei, ah, vou jogar esse negócio aqui, tô nem aí E aí fui atrás das lives, por isso que foi meio do nada Assim, não conhecia ninguém, só liguei minha live lá no meu canto E eu nem com... as minhas primeiras lives eu não comentei nem com os meus melhores amigos Com a minha mãe, com ninguém Eu só tava lá fazendo a minha, tá ligado? Quando eu comecei a ter as primeiras conquistas que eu ia compartilhando Mas eram conquistas muito pequenas, assim Então o meu pai ficava, ah, que legal É isso Quando eu liguei pra eles falando Eu tô achando que eu vou largar de tudo pra ficar só nisso aqui Eita Eu vou ter o apoio de vocês E aí minha mãe ficava, tá, filha, mas o que você quer? Ela falava, não, eu quero... Você chegou a formar ou não? Cheguei a formar, terminei a faculdade Tava bem no finalzinho isso mesmo, era o último ano praticamente Aí eu falei, então mãe, eu vou ficar tipo umas sete horas por dia Uma jornada de trabalho normal Só que eu vou tá jogando LOL Não, você tá me falando que você quer ficar sete horas por dia jogando LOL Quer falar que você tá trabalhando, minha filha? Pelo amor de Deus Você tá encaminhada, vai! É porque é a profissão do futuro, né? É uma profissão que as pessoas das nossas gerações anteriores Não estão acostumadas com essa ideia, né? E tipo assim, é difícil de explicar Muito difícil Porque é muito amor misturado, sabe? Então eu ficava querendo explicar muito no coração Quando eu precisava de algo mais racional E eu não tinha Porque eu não tinha número Falar, mãe, já tô encaminhada, olha isso aqui Eu não tinha 20 viewers E queria largar tudo Só que eu sabia que eu tinha potencial naquele rolê Eu tava tendo uma visão de mercado legal Porque os streamers eram a época, assim Aquele primeiro pico de ascensão Um primeiro pico, assim, que tipo assim A galera ia começar a se formar E tava chegando aquele momento Eu queria estar lá Então eu tinha Eu tava vendo muita coisa racional Só que eu não sabia explicar Você tinha visão Exato Aí um dia eu tava no trabalho, assim E aí eu recebi um e-mail do time Que eu tava tentando entrar Pra ter um primeiro contrato Pra daí falar Não, mãe, eu tenho um contrato, mano Sério, agora é sério E aí eu consegui Na hora que eu consegui Eu comecei a me tremer toda Querendo chorar Porque eu não conseguia ficar feliz Porque eu falava Cara, eu consegui Mas eu não sei se meus pais vão me apoiar E tipo assim Eu não ia conseguir Sem o apoio dos meus pais, sabe Tipo assim Não ia me sentir bem Metendo um louco Falando Não tô nem aí Eu vou sair Porque eles investiram em mim A vida toda Eles investiram muito em mim Eu não queria fazer essa desfeita Tá ligado? Aí eu liguei chorando Pro meu professor Na época O Mauro E aí eu cheguei e falei Eu consegui Mas o meu pai Não deixa Eu não sei o que eu faço Desesperada Aí ele virou e falou Ele falou Bianca Você não monta vários PPTs de mercado Na sua Na faculdade Eu falei Por que você não explica esse mercado E toda essa visão Que você tá tendo Pros seus pais Você fez um PPT pros seus pais Um PowerPoint Voltei pra agência Ignorei os jobs Que eu tinha pra fazer E comecei a montar meu PPT Tá ligado? Desculpa aí Inclusive aí Meu chefe da agência Perdão aí Por ter atrasado uns jobs Nessa época Mas foi por um bem maior Tá ligado? Aí comecei a montar E aí eu mandei E falei Mãe, pai Tem um negócio no e-mail de vocês Ainda tudo a distância É muito difícil conversar a distância E fiquei assim Era uma parada Que me tirava o sono mesmo Tipo Porque quando você acha Uma parada que Te faz sentir amor verdadeiro Em Por viver Em algo que você faz Que você acredita É muito diferente É uma parada Muito única E eu fiquei obcecada Por fazer live Eu só queria fazer isso Eu só queria crescer nisso E tipo assim Todo o meu esforço Ia naturalmente Pra aquilo Sem cansar Sem nada Tá ligado? Era só amor E aí Eu não dormia Depois que eu mandei esse PPT Eu não dormi No dia Aí no dia seguinte A minha mãe me ligou E ela falou Não, filha Tô contigo Pode ir É isso Eu te apoio Aí quando eles entenderam Eles deixaram E até hoje Eles ficam muito orgulhosos Desse rolê todo, né? Esse rolê me fez parar No 01 Essa história E é engraçado Que na época Eu vivia aqui E eu falava Mano Essa parada aqui Que eu tô vendo Ela é tão absurda Que eu acho que eu vou contar muito Essa história ainda Da minha vida Tá ligado? E realmente Você contou lá no Leifert No 01 No 01 No 01 No 01 Foi muito mais Caraca, hein? Num PowerPoint Você conseguiu falar O que você queria Que muito louco Eu vou ser contando aqui Com sorrisão Porque foi muito parecido Eu tive que largar Minha faculdade Parar Eu falei Pai, vou largar Vou apostar nisso Mãe, vou ficar seis meses nisso Aí desses seis meses Deu certo Mas aí E se, né? E se não tivesse? E se isso? Mas eu acho que quando a gente quer A gente busca com amor Assim A gente não pensa no e se Porque o e se faz a gente Ah, e se não der certo? E se nesses seis meses Ferrar tudo? E se Eu não pensei em nenhum e se Eu me joguei Você se jogou E esse e se não existe Eu me joguei A minha psicóloga na época Ela falava Olha, você está obcecada Até a psicóloga Mandou essa E falou Acabou, fermou então Então era uma parada muito Fluía Só fluiu assim E que bom que fluiu Porque valeu a pena Onde estamos agora, né? Eu fico louco